Opa! Boa noite! Grupo Risueto, Grupo Voraz. Juntinho e misturado. Coisas mais lindas, hein, meu? Tudo bem, papai? E aí? Tudo jóia? Bom, meu cantor preferido. Imagina, sério. De Guarulhos. Imagina. E dos Estados Unidos. Minha gente, todas as segundas-feiras, a partir de hoje, terá essa live maravilhosa, gostosinha, sempre com um grupo de pagode, mais um convidado, todo mundo tirando uma onda. E a gente tem o maior prazer de estar sendo, hoje, a estreia com a gente, Risueto e Grupo Voraz. Vai ser a segunda do samba aqui, né, da Rede Gira Brasil. E é, como o Flavinho falou, uma baita de uma... Como o Neto fala, uma baita de uma honra. A gente está começando esse projeto aqui, Risueto e Grupo Voraz. E que seja muito sucesso a segunda do samba aqui. Legal, né, papai? Legal. Linda demais. Nossa, minha gente, vem com nós, vem com nós, vem curtir a live aqui, gostosinha. Compartilhe com os amigos, compartilha com todo mundo, porque o pagode vai começar. O bicho vai pegar. Fala aí, papai. É isso aí, galera. Então você entra aí nas redes sociais aí, rede, arroba, Rede Gira Brasil. Compartilha a live aí, já começa compartilhando. Pra bastante gente assistir aí a segunda, a inauguração da segunda do samba aqui da Rede Gira Brasil. Beleza, galera? Compartilha aí, eu já vou começar compartilhando daqui, Flavinho. Isso, já começa lembro. Beleza, já está aqui. Já temos aí, 12 pessoas já online, então compartilha aqui. Que maravilha. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Deixa a galera chegar. Alô, galera que gosta lá do Risueto, que vai no pagode do Risueto lá. Essa semana, como é que está o pagode? Ah, foi bacana, pô, foi legal. Trabalhamos demais. Onde que vocês vão trabalhar essa semana? Já vai falando aí pra galera. Nego Velho, essa semana aqui, quarta-feira, vinho da praça. Na sexta-feira, está em aberto ainda, sábado também no vinho. Ó, esse aqui é aberto aí, galera, é pra você ligar e contratar, hein? É que assim, ó, hoje, hoje, com certeza já vai bolar, já vai vir vários shows já, porque o nosso parceiro são, alô, Sanzão. Sanzão tá ali, né? Ô, Flavio, sexta-feira tem, já tem sexta. Isso, né? Já chegou. É, lá na paradinha lá. Gente, aí, ó, tem mais gente aqui, ó, tá todo mundo. Aê, alô, lindos. É Cosbir, né? É Cosbir, sexta-feira. Dá um like. Pronto, aí, ó, já, galera, agora tá lindo, tá lindo. Compartilha aí, já compartilhei. Ó, o seguinte, desculpa cortar, viu? Isso. Sexta-feira agora, aniversário do Pula Molecagem. A memória tá boa. Entendeu? É. Ela não é Cosbir, nós vamos estar. O Flavinho é, realmente, é o cansaço. É, vocês acham que é fácil, é? Tá aqui diante de milhões de pessoas. Daqui a pouco o nosso parceiro, Rafael Pisa, também vai vir dar uma dançada aqui, vai ser coisa mais linda. E vocês, meninos? É, vamos começar, então, agradecendo a galera que esteve com a gente nos finais de semana, né? Legal. O Voraz, eu quero agradecer, na sexta-feira a gente teve na inauguração de uma casa lá no Bairro dos Pimentas, a Dega Mil, parabéns pra rapaziada, lá foi um sucesso, deu... Só o mil, o nome deu sorte, que deu mais de mil pessoas. Que beleza. Então, parabéns pra Dega Mil, e chegou aqui, né, Paulinha? A Paulinha é a nossa produtora que está aqui, né? Sexta-feira o Voraz vai estar de novo lá, né? Acabou de chegar no Zap aqui e estaremos de novo na Dega Mil sexta-feira. Que maravilha. Então, agradecer também no sábado a galera que esteve... Nós tivemos o aniversário dos nossos amigos, do Sensibilidade, lá no Ponte do Vinho, Itacoa. Ô, legal. Fizeram 13 anos, né? O nosso grupo são tudo mais de 10 já, né? Tá, já, tá. O Voraz está com 10, vai fazer 11, o Rizueto fez 15. 15 anos, mano. O Sensibilidade fez 13. Maravilha. Pra você ver, a gente começou, né? Eu tava falando aqui agora, a gente começou lá na Feijoada do Terra, né? Aquela feijoada lá, tá? Nossa, aquela feijoada. Aquela famosa caipora, pra ficar legal, Jesus amado. Então, nós tivemos lá, tivemos também no Boteco dos Amigos lá. Inclusive, deixa eu dar um recado aqui, Fabi, muito importante. Tem uma amiga nossa, inclusive, se ela até estiver assistindo, ela tá rolando uma campanha lá, a Joyce, que a filha dela, infelizmente, a filha dela é uma criança, a Lorena, pequena Lorena, tem de 2 a 3 anos, ela tá passando por um momento muito difícil, que é o problema da leucemia. Quem já teve problema de câncer na família sabe o que que é, né? Então, a galera que puder entrar no Facebook aí, se você entrar no Facebook do Voraz, entrar lá no Facebook da própria Joyce e puder contribuir de qualquer forma do Ano Sangue, fazendo doações, teve o evento lá no Boteco dos Amigos, né? E no domingo, agradecer a galera que esteve com a gente na Dega 33 também. Alô, galera da Dega 33. Estivemos lá fazendo junto com o Lucas Morato. Que bacana. Filho do Rei. Alô, meu povo. Alô, minha gente. Muito obrigado. O fim de semana foi maravilhoso, como todos os outros que vocês chegam, porque sem vocês não tem pagode, não tem nada, né, Nego Velho? É sempre uma correria, é sempre uma loucura, tudo pra levar muito pagode pra vocês. Obrigado, meu povo. Obrigado, minha gente. Gente, compartilha essa live. Aumentando, tá aumentando já. 40. Passamos o 40, hein? Chama todo mundo, chama todo mundo. Avisa o vizinho, chama aquele parceiro que tá ali. Vamos estipular a primeira música com quantos? 50. 50. Bateu 50, a gente toca a primeira música aqui, beleza? Vai ficar legal. Vamos apresentar a rapaziada que está aqui, né, Flavinho? Vamos, melhor, né? Comece aí. Os meninos estão tudo bravos já. Aqui, ó. Aqui na ponta direita. Ponta direita. É. Leandrinho. Né, Lele? Dá o ar da graça, vai. Boa noite a todos. Coisa linda, viu? Isso. Agora fala aqui do terrorista. No pandeiro, o nosso Adilcinho do pandeiro. Se no samba tem o Adilcinho, nós temos o nosso Adilcinho. Eu fiquei sabendo que isso faz um sucesso. Mais sucesso que o Adilcinho. Meu pai. Adilcinho é fraco, é perto, viu? É Adilcinho. Aí, ó. Tá vendo? Que o menino é coisa linda. Passou, passou. Já foi, ó. 66. Pronto. Agora só com 70. Estamos no débito. Termina de apresentar. Quando você bater nos 70, não é canto. Aqui no surdo, Éder Fininho. Já bateu. Bateu, você até... Éder Fininho no surdo, cavaquinho Diego Araújo. E vamos lá. Um dos melhores cavaquinhos de Guarulhos, terrorista. Pretinho. Vamos lá, vamos cantar? Vamos lá. Vamos pagodear? O Diego, como ele tá no cavaco, ele que vai definir o repertório. Vai, Diego. Manda o que você quiser aí. O que você quer tocar? Você puxa o tom aí, a gente vai. E o Dieguinho, que era um dos mais ansiosos pra estar aqui, sentar. Ele não via a hora. Foi ou não foi? Marcelo. Foi, foi. Tava aqui brigando com todo mundo. Oi. Vamos ver a bater 100. 100? É, senão ela não canta. 89, já era. Já pode puxar o tom, ó. Já era, foi. 94? Já era? Tá faltando 6. 100. Mas é ruim, 110. 100, ó. Mas é ruim, 110. Bora, bora, bora. Já foi. Ei, Diegão. Vamos lá. Gente, vamos cantar Facebook, então. Vamos lá, vamos começar. Facebook tá na Transcontinental, graças a Deus. Graças a vocês que pedem, que curtem. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, hein. Vamos lá. Firmando a palma da mão, aê. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Lê, 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 lê Eu não vou me excluir, ex-namorada da minha lista de amigos E agora do nada você jura me amar, vamos com calma, para de cutucar Canta aí! Não sei se você percebeu, mas esse Facebook é meu A foto do perfil sou eu, sou eu, sou eu Não vem tentar me controlar, eu decido quem adicionar Se for assim, melhor parar, não vai rolar Eu não sei se você percebeu, mas esse Facebook é meu A foto do perfil sou eu, sou eu, sou eu Não vem tentar me controlar, eu decido quem adicionar Se for assim, melhor parar, não vai rolar Já decidi que eu não vou colocar no meu Facebook altos da nossa relação Nem marcação, já chega então Eu te peço que façam o mesmo, pois nem faz um mês que a gente tá junto, meu bem Não vou curtir, nem publicar E a gente namora até porque não combinei nada disso Combinei nada? Eu não vou excluir, ex-namorada da minha lista de amigos E agora do nada você jura me amar, vamos com calma, para de cutucar Não sei se você percebeu, mas esse Facebook é meu A foto do perfil sou eu, sou eu, sou eu Não vem tentar me controlar, eu decido quem adicionar Se for assim, melhor parar, não vai rolar Eu não sei se você percebeu, mas esse Facebook é meu A foto do perfil sou eu, sou eu, sou eu Não vem tentar me controlar, eu decido quem adicionar Se for assim, melhor parar, não vai rolar Palma da mão Palma da mão Não sei se você percebeu, mas esse Facebook é meu Não sei se você percebeu, mas esse Facebook é meu Na volta do perfil sou eu Sou eu, sou eu Não, não vem Não vem tentar me controlar Eu decido quem adicionar Se for assim não vai parar Não vai rolar Coisa linda, minha gente Lindo demais Grupo Voraz e Rizueto Redigida Brasil Compartilha, compartilha aí Tente o paparapum Lindo, olha aí galera Que maravilha Eu gosto dessa música pra caramba Tipo assim Eu só ouvia quando ainda ela não tava tocando na rádio Eu só conseguia lembrar do refrão Mas aí teve um dia que Eu parei pra ouvir a história Dela em si Essa música é muito atual Super atual Acho que encaixa na vida De cada 10, 11 pessoas Porque todo mundo já passou por esse negócio de Facebook Todo mundo E o que a gente encontra de gente Nos pagodes Rapaziada que vai curtir Chega Ô meu, não sei se você percebeu Ah, já falei pra minha namorada Que o Facebook é meu Olha lá Quando o bicho pega Coloca a música do Rizueto É verdade, né meu O cara O cara quando ele quer provar pra namorada Pra esposa Ou a mulher quer provar Tem aquele negócio da senha, né Vixe, é um B.O Então, mas é um B.O Isso é um B.O, né meu B.O, né Então, mas o cara quando ele quer provar Ele pega e fala assim Pode pegar a minha senha, né Ou tenha a minha senha Entendeu? Que nem, por exemplo O Adilson O Adilson é um cara que A mulher dele tem a senha do Facebook Não tem? Só que ele só não tem o Facebook Entendeu? Mas ela tem a senha Eu ia falar isso agora Eu ia falar isso agora Ela tem a senha Mas cadê o Facebook? Mas ele não tem É tipo o que nem o seu Madruga O seu Barriga fala assim Ele fala Quer uma tacinha de licor? Ele quer Mas não tem o licor Então pode ser de água Mas não tem a tacinha Então é o seguinte Vamos fazer Já que vocês fizeram a de vocês De trabalho Vamos fazer a do Voraz Certo? Vamos lá Que também Tá tocando na Rádio Transcontinental Tá também Tocando lá no Vou tocar aqui Que o Dieguinho Peguei o Dieguinho de calça curta Que ele Esqueci de mandar A partitura pra ele Ele quer mandar os abraços Mas na próxima Diego Eu vou Ele é o melhor Diego Manda um abraço Pra galera Deixa ele mandar Vem cá Boa noite galera É isso aí Bora de pagode Vamos lá Vai Voraz Aê Dieguinho Então é o seguinte A música no Resueto Lá no Facebook Você pede na Transcontinental O Adilson Ele é o cara Das redes sociais Adilson Adilson Quem quiser pedir Por exemplo A música Facebook Ou a Não Adianta Na Transcontinental Qual que é o telefone Ele sabe todos Fácil fácil Marcelo É só ligar 4791-8500 Voraes e Rizueto Juntos Aí eu tô vendo Você fala bem Toma aqui Então é o seguinte Pede Facebook Lá na Transcontinental Pede Não Adianta Também Isso Hoje eu estava ouvindo A Trans e tocou As duas quase juntas Tá vendo que bacana Pede também Na sua rádio preferida Tá bom galera Tá correndo lado a lado Tem que ser assim E vamos que vamos Pena uma tocadinha Não adianta Eu brinco pra você E você sabe Você mentiu por prazer Isso é vontade Sempre comprava A minha fidelidade Da tua fama Eu não sabia a metade Mas não adianta Por a culpa na idade Porque cara Tervei na personalidade Mas não adianta Por a brinca Na bebida Volta pra balada E vai curtir A tua vida Não adianta Me procurar Não vou voltar atrás Tô decidido Pra você Não vou mais Não adianta Me enroer Querer me seduzir Gosto de você Mas gosto muito mais de mim Não adianta Me procurar Não vou voltar atrás Tô decidido Pra você Não volto mais Não adianta Me enroer Querer me seduzir Gosto de você Mas gosto muito mais de mim Vem quem quer pra você E você sabe Você mentiu por prazer Isso é vontade Sempre comprava A minha fidelidade Da tua fama Eu não sabia a metade Não mais valor Na balada E a mensagem Eu preocupado Com a tua felicidade Longe de mim Querer ser o dono Da verdade Não me merece Essa é a realidade Mas não adianta Por a culpa na idade Porque caráter vem da personalidade Mas não adianta Por a culpa na bebida Vamos riso Eto Vamos voraz Vamos lá Não adianta Me procurar Não vou voltar atrás Tô decidindo pra você Não volto mais Não adianta Me envolver Querer me seduzir Gosto de você Mas gosto muito mais de mim Não adianta Me procurar Não vou voltar atrás Tô decidindo pra você Não volto mais Não adianta Me envolver Querer me seduzir Gosto de você Mas gosto muito mais Não adianta Me procurar Não vou voltar atrás Não, 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 não Não adianta Me envolver Querer me seduzir Gosto de você Mas gosto muito mais de mim Oi, Sá Entendei, meu Grupo Voraz Vai! Vai! Bate palma, gente É, louco Estamos ouvindo daqui, viu, gente? Legal Que satisfação Que maravilha, meu Que maravilha Eu acho, ó Fala, fala Ô, Flavinho, desculpa te cortar Vamos mandar um beijo pra galera então agora, né? Que já tá Como nosso amigo Diego Paredão Que está hoje só na direção aqui Hoje ele falou assim Hoje eu não vou aparecer Meu programa é às terças A produção artística O... né? O... Como é que é o nome chique do seu programa? É... Não, não, mas o... Talk show Talk show Isso é o nome chique Talk show O talk show dele é amanhã Amanhã, a partir das 21 Você vai... Vai assistir aqui na... Na... Na Rede Gira Brasil Nosso programa do Diego Paredão Que é o líder de audiência aqui Certo? É demais E amanhã vai ter a minha amiga Gisele Nossa amiga Gisele Opa Uma das melhores cantoras do cenário sertanejo aí Certo? Ah, que é o nome dessa menina Que eu conheci ela Eu peguei ela no colo essa menina É mesmo? Ela era pequena Ela começou a cantar Eu falei assim Veste que você vai ser... E ela arregaça Canta demais Canta demais Eu vou acompanhar Acompanharemos E o nome da dupla é o Diego? João e Lucas Então não perde amanhã às 21 Flavinho Manda um abraço pra galera aí Que está online aí Agora Alô Josiel Josiel de Oliveira está aqui com a gente O César Nossa Janaína Olha que coisa linda Lilian Baziote Coisa linda também Thaís Fernanda Alô amor É nós Tamo junto As bebês As crianças estão em casa Alô Alice Lolo Amor de vida Deixa eu mandar um abraço aqui Pra um grande parceiro que está aqui O Maurinho do grupo Vai Rolar Ô Maurinho A música dele é aquela música lá do Instagram A sua do Facebook e a dele do Instagram A dele é do Instagram Entendeu? Como é que era mesmo? Essa música é da hora também do Instagram Tocou muito também na tela Estão com música nova Alô Maurinho Grande abraço aí Pera aí Tô tentando lembrar a música do Instagram Eu também Tô aqui É Essa música também é muito legal Ó Já tem duas músicas aí nas redes Se você digitar o Instagram Dá o do Vai Rolar E o Facebook dá o do Rizueta Mano A gente vai criar do WhatsApp Logo mais Tem que ter o WhatsApp Exatamente Rico Som Alô Rico Tamo junto meu parceiro Maicon Junior também está aqui O Maicão Alô Maico É nóis meu querido Quanto tempo não vejo Fala aí negão Vai falando Thaís Ribeiro Grupo Voraz Thaís Ribeiro Acho que se eu não me engano Era minha vizinha Minha antiga vizinha Não é mais minha vizinha DJ Cláudio Duarte Abraço Cris Rodrigues Vânia Marins Alô Sensibilidade Vilma Andrade A mãe do Adilson Alô Dona Vilma está aí Opa Tem um grande amigo nosso aqui Que é um dos nossos patrocinadores Que é o Osvaldo Tênis Que está aqui Maravilha Inclusive galera A gente vai bolar uma promoção aí pra você Porque tem um brinde aqui Da Osvaldo Tênis Pra gente sortear aqui hoje Olha que da hora Então Clavio Você que é um cara pensante Pensa numa coisa aí Pra gente bolar uma promoção Pra gente dar um brinde Da hora Da Osvaldo Tênis Aqui que a gente vai dar Tá bom Max Nascimento Ivan Araújo O DJ Júnior Que é o DJ lá da Adega Mil Alô Alô Juninho Abraço Obrigado sexta-feira pelo som lá Mandou bem E sexta nós estamos aí de volta Hein galera Eu acho que é isso aí Tem mais alguém aí Que você quer falar Tem mais uma galerinha aqui Filho prazer Grupo Filho prazer Tamo junto Filho prazer Abraço Filho prazer Muito bom Aqui Jonathan Tá com a gente Alô Ivan É nóis Olha que bacana Dija A Ana Olha a Paulinha Salve Paulinha Nossa amigona Parcelona também Rose Júnior Marucos A rapaziada também Ele é o DJ lá da Adega Mil Inclusive Júnior Já fala aí pra rapaziada da Adega Mil Já levar o Rizueto Marcar a data do Rizueto na Adega Mil Lá Os papais precisam É o Rizueto Você tá ligado Fortalecer a rapaziada aí É isso aí Tem bastante Stephanie Alô Tefinha É nóis que tá também Graham Brose também tá aqui com a gente Vixe bastante gente Stephanie Ô Tefinha Minha irmã Minha parceira Também tá aqui com a gente Vixe bastante gente Faça um pedido gente Já estamos chegando quase nas 200 aí Jéssica Ló Jéssica aqui Online Alô Jéssica Alô Lobato Alô Lobato Aí ó Tem bastante 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 Pego velho Pensando nisso Thaís e Beatriz Ó Deixa eu dar um papo aqui em você Pensando nisso tudo Hoje em dia ninguém fica sem celular Tá toda hora O tempo todo Às vezes tá conversando com a A dona encrenca dentro de casa Ela tá aí Você vai falar comigo ou não Tá falando aqui com o parceiro Não vai falar comigo ou não Olha o celular Você não desgruda disso Pensando nisso O grupo Rizueto gravou uma música Falando de celular papai Então vamos cantar agora Vamos cantar já Ó Já tem o Facebook Já tem o celular Instagram Já Instagram não vai rolar Então é o seguinte Já pensa Vamos fazer o seguinte A próxima música vai chamar o WhatsApp Vai ser Voraz e Rizueto Vamos gravar junto essa música Vamos fazer Ainda vai bolar logo Do WhatsApp e do Skype Exatamente Vai ficar legal Celular Rizueto Alô Medido Alô Medido Tá sofrendo por causa do celular Ele no lado Ela no lado Então canta assim pra ela Assim ó Eu quero conversar E você tá no celular O filme tá rolando E você tá no celular Eu quero namorar E você tá no celular O Júlio quer brincar E você tá no celular A luta foi embora E você tá no celular A vida tá passando E você tá no celular Até debaixo d'água E você tá no celular E agora eu tô pagando Pra gente se desligar Que privacidade é normal Você tem a minha confiança Mas tá confusa a minha mente E dois em dois minutos Não toque um sinal A curiosidade mata Eu confesso Eu tô morrendo de ciúme Não é da roupa curta Da pintura ou do perfume Tá difícil pra eu suportar É possível você me escutar Escuta aí Eu quero começar E você tá no celular O filme tá rolando E você tá no celular Eu quero namorar aí, ó E você tá no celular O Júlio quer brincar E você tá no celular A luta foi embora E você tá no celular A vida tá passando E você tá no celular Até debaixo d'água E você tá no celular E agora eu tô pagando Pra gente se desligar Eu quero começar E você tá no celular O filme tá rolando E você tá no celular Eu quero namorar E você tá no celular O Júlio quer brincar E você tá no celular O Júlio quer brincar A luta foi embora E você tá no celular A luta foi embora E você tá no celular Até debaixo da água E você tá no celular Vou botar baixinho, vou botar baixinho, gente, canta aí Eu quero conversar E você tá no celular O filme tá rolando E você tá no celular Eu quero namorar E você tá no celular O Júnior quer brincar E você tá no celular A lua foi embora E você tá no celular A vida tá passando E você tá no celular Até debaixo da água E você tá no celular E eu tô tão pagando pra nem te se desencarrecer Eu quero conversar E você tá no celular O filme tá rolando E você tá no celular Eu quero namorar E você tá no celular O Júnior quer brincar E você tá no celular A lua foi embora E você tá no celular A vida tá passando E você tá no celular Até debaixo da água E você tá no celular E eu tô tão pagando pra nem te se desencarrecer Celular, resuelto, vamo embora Vamo embora, vamo embora, vamo embora Vamo bagotear, papai, vamo Vamo cantar mais, vamo cantar mais Tem pedidos, tem pedidos Aqui É o seguinte, galera Manda aí Não, chegou um pedido aqui Eu vi que tinha um pedido aqui Pedindo a música do Voraz Pianista aqui Pianista, é Aqui, ó Alô, Grau Ambrósio Ela pediu a música pianista Shirley também pediu pianista Bacana, bacana, bacana Isso mesmo, gente Compartilhe, 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 hein Com todo mundo, com geral Então, pediu para... Beleza Pianista é muito sofrência, entendeu? É muito sofrência Não dá para ser nesse ritmo É, vamos lá, galera Então, galera Essa música Pianista Essa música é bem romântica Então a gente vai ter que Dar uma abaixadinha aqui Abraço aqui para a galera Alô Tinha pedido Tinham pedindo uma música aqui O Flavinho Depois eu vou procurar aqui Ó, o Júnior está falando Que o Flavinho manda muito É isso aí Obrigado, obrigado Tamo junto Olha lá, Lilia Lilia é bastante A Lilia é uma grande amiga Aí, ó, Marcelo Ela pediu para tocar É ela que pediu uma música Para tocar independente Toca para mim Não sei a que música ela pediu Ela pediu Depois a gente vai procurar aqui Viu, Lilia? E, ó Ritmo de festa total A Shirley colocou aqui Aqui tomando catuaba E assistindo voraz E risueta Aí sim, hein Inclusive eu vou mandar Um grande abraço aqui Para a rainha da catuaba A presidente do nosso fã clube As Vorazicas Olha, que legal A Nath Franco Que é a rainha da catuaba Ela toma duas garrafas de tabu De catuaba De catuaba Eu ia falar tabuada De catuaba por show Ela toma duas garrafas Não é mentira, não É verdade É, duas garrafas Vamos lá Meu Deus do céu Vamos embora, vamos embora Alô, Gra Pedido aí, pianista Pode vir na cabela Batucadinha Para quem está sofrendo em casa De amor aí, ó Todo mundo tem uma música, né Flavinho? Todos Que quando você toca Você lembra daquela pessoa Que marcou a tua vida Toca o coração de verdade Bonito, bonito Então Essa música Conta mais ou menos Essa história Vamos cantar Pianista Ei, pianista Toca qualquer canção Menos essa Meu amor Já Cansei de chorar Pelo amor de Deus Pare agora Pra revitar Eu te sabe em pratos O Deus tem que haver Tanto sofrimento E o homem se perder A introdução Já me deixou assim E é por isso que eu te imploro Essa não Essa não Essa me faz Lembrar dela Essa não Essa me faz Sofrer por ela Essa dói Baixa o café E o coração Toca todas Que quiser Mas essa não Ei, pianista Que lindo Toca qualquer canção Menos essa Do meu amor Já Cansei De chorar Pelo amor de Deus Pare agora Pra revitar Eu te sabe em prato Por Deus Vem quem lhe ver Tanto sofrimento E o homem se perder A introdução Já me deixou assim E é por isso que eu te imploro Essa não Essa não Essa me faz Lembrar dela Essa não Essa não Essa me faz Sofrer por ela Essa dói Machuca Fere o coração Toca todas Toca todas Que quiser Mas essa não Pra você que está sofrendo Chora em casa Chora na cama Que é lugar quente Essa música então Todo mundo tem uma música Que toca o coração Que toca o coração Aquele tal negócio Vamos lá Agradecer então Vamos ao agradecimento Flavinho Você que é bom de vista Mas só que não Vamos lá Agradecer ao André Facione Tá certo Da clínica veterinária Facione É Facione ou Facione? Facione 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 Certo Pela força Que deu Ao Dedé Tá certo E aqui na Rede Gira Brasil Maravilha Maravilha É isso aí É porque a letra Tá legal Tá entendendo? Obrigado André E a visão não Pega bem Obrigado André Obrigado André Você aí Inclusive Essa semana O Maxwell Que toca com a gente Percussão Ele postou Na internet Localização Quando você está no lugar Ele colocou Veterinário Todo mundo já começou A postar assim Tá tomando vacina Tá fazendo operação Que maldade Que maldade Não entenderam né meu Clínica veterinária Facione Exatamente Já pode mandar o menino pra lá Então Maxson A próxima vez que você quiser Ir na veterinária Você vai direto lá no Facione Que ele vai cuidar bem de você Obrigado André Muito obrigado mesmo Maravilha Tamo junto E gente Meu Facebook parou Você já pensou no Parou? O meu ainda não parou não Não Ainda né Ô Ô Ô Já pensou na promoção Que a gente vai fazer Pra poder O brinde Galera Vocês tem que Tô pensando aqui Alô produção Dá uma luz aí Vai pensar Ô Ô Diego Paredão Pensa numa promoção aí Pra gente poder Sortear o brinde aqui Da Oswaldo Tênis Por favor Ô Flavinho Oi Você tem uma galera Que dá uma força Pro Rizueto Que eu tô ligado Então Dá aquela moral Pra aquela galera Que a gente deu pro André Que agora A moral aqui Pra veterinária Dá a moral Pra quem dá uma força Pro Rizueto Que eu sei que a gente Nós que somos Nossa correria A gente depende De muitas pessoas Pra gente poder Muita gente Ficar esses 10, 15 anos Que a gente tá aí De muita gente A gente precisa Queria mandar um abraço Nossos amigos Anderson Alô Anderson Alô Milton Tá É uma rapaziada Que acreditou no trabalho Do grupo Rizueto Tá correndo com a gente Graças a Deus Né Lelê Exato E tamo aí Leandrão Leandrão tá Tá querendo falar pra caramba Hoje Vocês repararam né Estou a vela Eu e o parceiro aqui Tamo a vela Nós dois aqui Ele tá de papo hoje Então enfim Agradecer a rapaziada Lá do Nórdicos Certo Alô Maninho Tamo junto Onde fizemos Mó pagodão lá Foi mó barato Mó bacana Rapaziada do time Rubro Negro Não foi isso É do time de futebol né Tiramos mó onda lá Enfim E agradecer a vocês A cada um de vocês Que compartilha As nossas publicações Que chega nas redes sociais E filma também A música tocando na rádio É mó barato esse negócio né Muito bom A pessoa tá Onde ela estiver Tá no carro Tá aqui no trânsito Para Começa a filmar Manda pra gente Esse negócio da rádio Foi muito bacana mesmo Isso é maravilhoso Eu vou mandar A gente vai falar A pedido do nosso diretor Ele pediu pra gente Falar um pouco Da nossa experiência Na rádio transcontinental né Que aqui em São Paulo É a rádio referência Assim do samba né Mas é Eu quero mandar um grande abraço Pro Oswaldo Tênis Que é um dos nossos patrocinadores Se você quer comprar um tênis De qualidade Viu Risueto Procura lá na Oswaldo Tênis Que ele é o cara Que nos apoia Desde o começo Do grupo Voraz Oswaldo Tênis é firmeza mesmo Barbearia Jordan Que corta nosso cabelo Lá durante a semana Obrigado Érica Galera da Barbearia Jordan Galera também Lá da SmartGin Academia Que a gente vai lá Que tá me ajudando Graças a Deus Perdi nesse último mês 10 quilos Que maravilha Obrigado a SmartGin Pelo apoio Mais 10 agora Em dezembro A gente vai fechar a conta Viu Diego Porque não é só a estética É a saúde também Maravilha Exatamente A gente também tá num trabalho Tá num rir não Não precisa ir A gente tá numa intenção Fala aí Leandro Muita porção Cachaça Nem se fala Então vocês tem que ir lá Pra SmartGin Lá pra poder Bebe nada mano Não bebe nada Quase nada É só coca, água Coca, água Não não é Nossa senhora Depois a gente vai mandar Um abraço Pros nossos integrantes Que ficaram em casa Mas é Tem uns no grupo Que tá com problema De pressão né Adilson Mas depois a gente vai Tocar nesse assunto Fala disso não Adilson me ajuda aí Se não os patrocinadores Vão ficar bravos com a gente Temos a Like Jeans também Que é a empresa que veste O grupo Voraz A Like Jeans Grande abraço Fernando Tamires Quem mais Adilson Tem mais que tá faltando Autoescola Jurema Autoescola Jurema Ricardinho Que tirou a carta do Sonola Depois de 40 anos Conseguiu Conseguiu habilitar o Sonola E nós temos Tá faltando mais um Ah Estúdio Rodrigo B1 Que é o nosso produtor musical Se não falasse dele Se não fala dele Se não fala dele Aí ele chega no estúdio Ô mano Produzo vocês Faço a música pra vocês Se vocês não dão uma moral B1 Meu amigo Te amo demais Você tá ligado Essa música Não adianta Que tá na transcontinental Produção do B1 O pianista do B1 O Vorace tá em boas mãos E mais alguém Ô Adilson Não esqueci de ninguém Que se não Os produtos novo Ficam bravos Não vai mandar nada Mais pra nós Acabou Acabou não Então é isso aí Vamos falar então Rapidinho da rádio Bora Vamos lá Começa por vocês Que vocês começaram primeiro Lá no Pelo Pelo festival Pelo festival Fala aí Então galera Foi o seguinte A gente Como todos sabem Rizueto 15 anos Nessa batalha Que fácil Não é fácil pra ninguém Mas graças a Deus A gente faz o que ama Né A gente ama A gente sabe das dificuldades É um corre-corre danado Mas a gente ama o que faz Enfim A gente se inscreveu Graças a Deus Foi indo 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 Passou Aí já foi direto Quando teve a Começou a ter os shows Já veio já Da semifinal Já tinha tido uma peneira antes Começou com quantos O festival Meu Você lembra Leandro Era uma galera Quatro setos e pouco Não foi? Era uma galera Era pela internet Muitos grupos Começou pela internet É Pra finalizar os grupos Mas lá no Via Marquise Quantos se apresentaram? Acho que foi quatro semanas Não Na semifinal foram oito Isso E na final Depois Quantos grupos foram? Gente ó Muita coisa Eu não lembro Muita coisa né Eu lembro que teve umas quatro semanas Na final foi doze Doze né Na final A semifinal foi bem mais Eu lembro que na semifinal Era cada semana Acho que tocava uns Isso Uns dez né Mais ou menos né É isso mesmo E aí a gente Lógico Teve bastante gente de Guarulhos Qual foram os grupos de Guarulhos Que participaram? Além de vocês Rizueto Valmir de Oliveira Abraço Valmir Abraço Balanceto Como que é É Teve bastante Grupo IAUE Nova Feição IAUE Nova Feição Quem mais? Abraço a galera do Nova Feição também Os meninos bons Demais Oi Mandar um abraço Para a rapaziada do Balanceto Que agora a música deles Vai começar a ser executada Também na 105 Na 105 FM eu vi Puta Que coisa boa A gente teve com o Balanceto O mês passado Lá em São Miguel Numa casa lá Na Overbar A gente fez junto lá A gente teve o prazer De fazer a noite junto lá Foi muito da hora Os caras Muito gente boa Os meninos 100% Aí foi indo, indo, indo Graças a Deus Aí da SEMI Passamos para a final E na final Nossa Aquela festa toda Todos Fazendo aquela torcida Rapaziada Dos grupos Levaram bastante gente A gente também Com certeza Nossa A gente agradece Do fundo do coração A mulherada A meninada Fizeram camiseta Foi mó bacana Isso que é da hora Né Flavio Faixa Nossa É saber que tem pessoas Que torcem por a gente Sem ganhar nada Né meu Sem ganhar nada As meninas fazem camiseta Que nem Vocês tem o fã clube De vocês A gente tem o nosso E são meninas que sabe Não ganham nada São meninas que fazem Porque gostam mesmo A gente não tem palavra Para agradecer Essas meninas Que torcem por a gente E os amigos também Porque as vezes É que nem eu falo O amigo não faz Lógico Ele não vai colocar a camiseta Não vou chamar ele de Baitola Mas assim Mas coloca também Mas assim Pô tem amigo nosso Que torce por a gente Como se torcesse Sabe Por o time dele O cara compartilha Tudo que você põe A música toca na rádio Ele manda o WhatsApp Ô tá tocando aqui O Rizueto Voraz na rádio É muito legal mesmo E aí vocês chegaram na final Eu assisti o programa da final Você viu lá que bacana Vi muito da hora E assim Eu sabia Acho que desde o começo A gente A gente comentou assim Entre nossos amigos A gente sempre A gente sempre chegou E falou assim Rizueto vai bater nas cabeças Isso é básico E graças a Deus Vocês conseguiram E aí a Facebook Tá na trans Graças a Deus Falar uma parada Pra você aqui A gente Estamos fazendo Essa parada aqui hoje A gente tem que Nos parabenizar Porque na rua Nos pagode É tipo assim Isso é Tá tocando na trans Mas tem mais um De Guarulhos Que é o Voraz Sim, sim Então assim A gente somos de Guarulhos Tá acontecendo isso Nas nossas vidas Temos que cultivar Você tá falando Do povo Do público A gente não tem como A gente não tem como agradecer A gente fala obrigado Acho que o obrigado É pouco É É como eu falo Vou falar mais uma vez Onde eu falei que vou passar Eu vou falar É sonho E hoje o nosso sonho Se nós prestarmos bem atenção Tá na mão do povo Sim, sim Se não ligar na rádio Nada vai acontecer Esse aqui trocamos umas ideias A gente tem até medo, cara Porque Guarulhos Já passou vários pela rádio Sim, sim Todos tevem a sua oportunidade E vão ter mais Se Deus quiser Hoje o momento é Rizueto e Voraz Então assim O que tá acontecendo aqui hoje Temos que agradecer a Deus Que essa união aqui Faz a força, parceiro Sim, sim Você entendeu? Eu preciso de você Você da gente E assim vão caminhando Então assim E tomara que venha mais É o que eu tô dizendo Hoje o momento tá Rizueto e Voraz Daqui o ano que vem Que tenha mais dois Três, quatro na trans A gente tem que entender Porque Guarulhos era pagado Pra essa parada de transcontinental Eu, ainda mais assim Eu sou Eu nasci no ABC E mudei pra Guarulhos No meio da minha adolescência E o ABC Na época Era muito Muito unidos, cara Tanto que saiu Exalta Saiu um monte de gente do ABC E até hoje Lógico Existe Mas assim O Guarulhos realmente O movimento do samba Guarulhos tem muito músico bom Muito grupo bom Cantor bom E assim Pô, não acontecia Uns grupos chegar A parada é oportunidade Entendeu E a minha torcida É que tipo assim Mais grupos de Guarulhos Consigam entrar em meios De comunicação Nós estamos transcontinental Em todas as rádios TV Porque é o que acontece Quem vai ganhar Somos nós Porque o movimento Vai ficar forte E aí É o que eu quero dizer Todo mundo ganha Isso aqui é muito bom Tá acontecendo Que aconteça mais vezes Até com quem não está na trans Né Que tem esse sonho também Qual é o grupo que não tem? Todos tem Todos tem E que isso aqui aconteça mais Vamos conversar mais Vamos se unir mais A gente fala união Tem uns que escutam A ver ir às costas E fala Será? Mas tem que ter Quem tem sonho de verdade Gente Tem que se unir Senão não vai não Bom A galera A gente contou a história aqui Do Rizueto Né Do Na experiência dele Na transcontinental A gente vai cantar Uma música aqui E depois a gente fala Como foi a nossa Como está sendo A nossa experiência Lá na rádio Aqui em São Paulo Transcontinental Ô Flavinho Oi Estão pedindo aqui Músicas do Ferrugem Ferrugem O que nós podemos cantar Do Ferrugem aqui? Que também é um Baita talento Que é da nova geração Do pagode Vamos cantar A namorada A namorada Vamos Vamos lá Eita Fala Diegão Alô menino Aproveita Pega o whatsapp Aí na moralzinha Mas tem que ser rápido Pra continuar Assistindo a nossa live Compartilha Vamos aumentar aí gente Vamos lá Chama a menininha E fala assim ó Essa é minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Essa é minha namorada De rolé pela cidade Ou no beijo de pipoca Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até o fim Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Vamos cantar mais aí Eu vi um pedido aí Vizendo um pedido Vamos lá, vamos lá Vamos tocar, vamos cantar bastante agora Vizendo um pedido Da música tema do nosso CD Que é doação Se eu não me engano foi a Jéssica Alô Jéssica, é nóis Nossa parceira, nossa grande amiga Vamos lá Dois centavos Aê Quem me vê assim Não sabe o que eu passei Não sabe o que eu sofri Pra estar aqui Pra poder sorrir Diego Paredão Padrugada, madrugada É na estrada sem perder a direção Eu e Deus Tô ação Eu chorei Me cansei Mas não desisti Me enganei Mas não me perdi Fui guiado por um amor E da raça Eu vou, que vou, mas vai Mas tentado eu fui além Do talento não pisei ninguém Hoje eu sei Valeu a pena A fé prevaleceu Não desista Não tema Porque tudo é no tempo de Deus Valeu Pra quem me deu a mão Pra quem fez oração Valeu Pra quem me disse não Foi minha superação Mas valeu Eu foco na missão E Deus na contenção Tudo valeu Tudo valeu a pena Mas valeu Mas valeu Mas valeu Valeu Pra quem me deu a mão Pra quem fez oração Valeu Pra quem me disse não Foi minha superação Mas valeu Com fogo na missão E Deus na contenção Tudo valeu a pena Marcelinho canta Vamos cantar Vamos cantar Doação Musica título do nosso CD Que reflete Um pouco da história Das nossas histórias Na música Que letra Que te quer essa música Papai esqueci Peguei Tipo me pegou Diga que é dando Minha memória Flávio Regis Flávio Regis Ó que letra Vamos dividir uma música Nós dois Vamos papai Agora vamos Assim ó Preciso tanto conversar Vamos trocar ideia Falar de tudo o que aconteceu Comigo Flávio me ajuda Me diz então Pode falar O que aconteceu O que te deixou Tão deprimido É sempre Vou desabafar Fala Flávio Você lembra Oi Daquela mina Que um dia Eu te apresentei O que é que tem Ficamos juntos Um bom tempo E eu me apaixonei Tudo bem É tão normal O homem se apaixonar Ela foi embora Sem mais nem menos Decretou o fim Mas dizem que ela chora Chora não Se algum amigo Perguntar por mim Não fica assim Não chora Eu sei Aposto que ela não tinha Pra contar Meu Deus Mas que demora Mais um pouquinho Eu vou pirar Eu já nem sei Quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade Daquela Que eu amo Bem que eu notei Você meio estranho Tão cabisbaixo Sozinho No canto Preciso tanto conversar Falar de tudo O que aconteceu Comigo Opa Tamo junto Flavinho me ajuda Me diz então Pode falar O que aconteceu Que te deixou Tão deprimido É sempre bom Desabafar Flavinho Você lembra? Eu lembro Aquela mina que eu te apresentei lá no Magode Pode crer O que que tem? Ficamos juntos um bom tempo E eu me apaixonei Tudo bem É tão normal O homem se apaixonar Ela foi embora Sem mais nem menos Decretou o fim Mas dizem que ela chora Se o Adilson pergunta Ela não fica assim Não chora Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus Mas que demora Mais um pouquinho Vou virar Vamos juntos Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade Daquela que eu amo Tem que eu notei Tão cabisbaixo Sozinho no canto Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade Daquela que eu amo Tem que eu notei Você meio estranho Tão cabisbaixo Sozinho no canto Vamos cantar mais Vamos cantar mais Vamos lá Vamos lá Tem mais pedido aqui Tem mais pedido aqui Vamos pedir o quê? Vamos cantar mais Pediram uma música aqui Inclusive Essa música aqui Você cantou lá no festival Lá no festival Mi maior Mi maior Eita lá Só que só te mirei um pouquinho Tic 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 Oi Fala ele né Mas eu pedi também Opa pode Pra vocês dois cantarem Pra mais aqui O som do tambor Vamos fazer Vamos Isso eu pedi pro Flavinha E não canta Olha de cara já Eita Foi premiado Isso é um milagre Isso Isso é um milagre Esse é o som do tambor Baixa aí Deixa eu soltar o celular Pra bater na palma da mão Coisa linda Palma da mão Maravilha O crime é esse aqui O estúdio Vamos Vamos Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom Ele cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir o som E junto com os meus irmãos Já tô a bambu Já tô a bambu O som do tambor Você É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Eu vou Eu vou Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo Me faz um favor Sente a energia Do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Vamos, gente Vamos, gente A nossa oração É o som do tambor E o nosso Deus Nosso Senhor Saí pra curtir o som Bate palma, gente O pedido aqui do festival É ficar pra depois aqui A gente não esqueceu, não Pedido ligando os fatos Nossa Senhora Essa música eu vou te falar, velho Papai Vamos lá Essa é a nossa segunda-feira Pra vocês que cantarem Depois que você fez Mas vocês que mandam na parada Entendeu? Não, e o Éder fala mesmo O que é, Éder? Se você tiver um problema de hemorróida Não cante ligando os fatos Eu vou mandar um abraço aqui Pros meninos do Voraz Porque é o seguinte A gente deixou Ficou combinado o seguinte Que era pra vir só os caras bonitos Do grupo, né, Alphane? Aí ficou Do Voraz Ficou o Sonola E o Alex E o Sam Ficou do Rizueto Entendeu? Isso foi uma orientação Do produtor Diego Paredão Cara de bolacha Que ele falou assim, ó Só é pra ver os caras bonitos do grupo Porque pra ficar mais bonito No enquadramento Brincadeira Um abraço pro Sonola Que tá em casa Tá assistindo a live Alô, Sonola Alô, Sonola Você que passou por um momento difícil Essa semana aí Com essa diarreia Graças a Deus Você melhorou É verdade, pô Ele ficou uma semana É ruim, cara Ele vai te matar No domingo passado Ele foi substituído em cima do palco Pelo B2, velho É mesmo A sorte que o B2 chegou no show Ele tava suando assim Eu falei Sonola, tá tudo bem? Ah não, mano Sonola Que bom que você melhorou E eu quero mandar um abraço pro Alex Que foi aniversário dele sexta-feira Opa Salve, Alex Ele fez 40 anos de sucesso Olha que beleza E a gente já Eu e o Adilson Marcamos, né Marcamos o proctologista pra ele Já tá marcado, viu, Lé Ficou na quinta-feira Às duas da tarde O nome do médico é Mão de Morsa Ele vai fazer o exame do toque Putz A mão dele é um pouquinho maior Só que a do Flavinho Meu Deus Aí, ó Sente o drama O aniversariante é o seguinte Forças maiores Que o Sano veio hoje Hoje é aniversário da esposa dele Tem que dar A dona Cleide Cleidão Parabéns Parabéns, já querida Cunhada do coração E dia 7 foi o do Sam É mesmo, a semana passada É verdade 49 anos do Sam O Sam fez dia 7 O Alex fez dia 9 Então 49 anos Vai ter que fazer todo esse processo pro Sam também Alô, senhor Sam Fique ciente que vai rolar tudo Marcar o seu exame também pro proctologista Porque é um problema sério dos homens Então tem que fazer o exame do toque Reserva a melhor roupa Novembro azul Entendeu? Tem brasil É isso E o tempo tá passando Vamos cantar, ó Vamos lá, vamos lá Deixa eu mandar um abraço aqui Que tem uma galera aqui, né Que a galera gosta Tem uma moça aqui de Presidente Prudente Que ela tá pedindo aqui Ó, alô Manda de novo o alô aqui Ela mandou um abraço Fala em Prudente Que inclusive minha irmã mora em Prudente também Um abraço pra galera de Prudente Alô Prudente Terra do Tiaguinho lá É, né Mandar um abraço pro meu irmão Meu parceiro Juninho Do Originais do Samba Que está assistindo Alô Juninho Alô Juninho Grande abraço Meu irmão Alex Do grupo Sensibilidade Que também está aí online É, só que é o seguinte Tem um parceiro aqui Que eu também não estou achando aqui Que ele, sem querer Ele fez um pedido E pra sorte dele Acabou de chegar aqui Chegou Ele se lascou Porque é o seguinte Ele falou assim Alex É o Alex Lá do nosso baile Ele colocou assim Meu sonho É o Jesse cantar pianista Com o Marcelo Só que mal ele sabe Que o Jesse tá aqui E nós vamos chamar ele agora Pra ele cantar Então já que é o sonho dele Vamos cantar pianista com ele Você não esperava por essa, hein Alex? Chega aí, Jesse Você não esperava por essa Pegamos o seu Vamos realizar o seu sonho Foi surpreendido Que você sabe Senta aqui Vem cá, pega aqui Boa noite, boa noite E aí, pô? Jesse, o Alex Que pediu o Alex do Bronx Alex Ele colocou assim Sem ele saber que você tá aqui Ele colocou Meu sonho é ver o Marcelo Cantar com o Jesse Nós já cantamos Mas canta de novo Os caras parecem ter um faro É, a gente foi deixando a surpresa Pro final do programa O Flavinho tava ali olhando Só dando risada Você vai vir aqui Você vai vir aqui Alô, pessoal Vamos compartilhar E vamos dar um like aí Simbora lá Começa, Jesse Ei Pianista Toque qualquer canção Menos nessa Do meu amor Já Cansei de chorar Pelo amor de Deus Pare agora Pra evitar Que eu desabe em prantos Por Deus nem queira haver Tanto sofrimento E um homem se perder A introdução Já me deixou assim E é por isso que eu te imploro Essa não Essa não Essa me faz Sofre por ela Sofre por ela E é por isso que eu te imploro Essa não Você que tá em casa Canta aí, Joutinho Essa me faz Lembrar dela Essa não Essa não Essa me faz Sofrer por ela Essa dói Machuca Velho Coração Final juntinho Toque todas Que quiser Mas essa não Aí pessoal Like, like, like Pessoal aqui Festa gostosa Piseto, Grupo Voraz Eu caí de paraquedas Aqui Alex, te pegamos no pulo Caí de paraquedas Fica geral ligado Toda segunda-feira Vai ter aqui Na Gira Brasil Segunda do Samba Fica ligado aí Muito bom Rapaziada Manda os seus abraços Fala dos seus recados Fazer tipo no Programa da Xuxa Um beijo pro meu pai Pra minha mãe E pra você Fale dos seus projetos Para 2018 O fininho O que é que eu falo Do Big Brother Cara, eu falo mesmo Eu falo mesmo Então fica à vontade O microfone é todo seu Não, vim aqui só De cair de paraquedas Pessoal Trabalho maravilhoso Toda segunda-feira Vai ter segunda do Samba Aqui pra vocês Na Rede Gira 18 Voraz Parabéns Tamo junto E eu vou voltar pra lá Pra me assistir de lá Pessoal Beijo, beijo, beijo Tô de volta, hein Pô Alô, Alessandro do Prado Meu primo Lá de São Bernardo do Campo Tá online aqui, ó Vou dar um abraço pra ele Alô, Alessandro Eu vou mandar uns abraços Alô, Lilian Um beijo, Lilian Um beijo no coração, Lilian Saudades Manda um abraço aí, fininho Não, só chega no celular dele As paradas Ô, Flavinho Só no dele Vamos falar o seguinte A promoção O nosso diretor Nosso diretor aqui Ele já deu a ideia da promoção Galera É simples Deixa eu Polô, pensou em alguma coisa legal aí? Pensou? Paulinha Nossa produtora Me empresta aqui o Traz a sacola também Pra mim mostrar aqui A marca, né? Ó, galera, ó Nós vamos dar um presente O Rizueto e o Grupo Voragem Vai dar um presente pra você Olha que mochila bacana Um presente aqui Do nosso amigo Oswaldo Tênis Dá um close aí É, aí, ó Oswaldo Tênis Telefone pra contato Tudo direitinho Olha que bacana, gente Exatamente Entra no Facebook Oswaldo Tênis Exatamente Ele tem esse WhatsApp aqui, galera O Oswaldo, ele é diferenciado Ele não é que nem essas lojas de shopping É o seguinte Você fala Eu quero esse tênis Manda no Zap dele Ele já te manda Toda a relação de tênis que tem Vem lá Você compra tênis agora pelo WhatsApp Qualidade Oswaldo, ó A gente vai fazer uma visita à loja Exatamente Tá certo? E eu espero que a gente saia de lá Com patrocínio também, né? Pra ficar O Oswaldo é irmão Pode ir lá Oswaldo, forte abraço, hein? Que bacana E ele mandou essa mochila aqui Que olha Vou te falar, hein? Que mochila sensacional Da Coca-Cola Pra você agora Final do ano Vai viajar Vai pra praia Olha que mochila bacana Cheia de porta acessória Aqui pra você E a promoção é a seguinte É simples Você vai ter que falar Qual é o nome da música de trabalho Do Grupo Voraz E o nome da música de trabalho Do Rizueto Vai colocar aqui na live Escrever Vai escrevendo aí E nós vamos sortear No final do programa A gente vai falar o nome Do ganhador Ou da ganhadora Que vai levar essa mochila aqui E vai levar um CD Do Grupo Voraz Do Rizueto Dentro da mochila Dentro da mochila Pra você, tá bom? O Dieguinho também cabe na mochila A gente vai mandar o Dieguinho Pra você Brincadeira E o Adilson também cabe Nessa mochila aí Adilson Dieguinho e Adilson São os nossos garotos fitness Do grupo Ah, eles é Nossa, coisa ali Manda aí os abraços É que nós já tá acabando o programa Viu? Ah, e é verdade Infelizmente já tá acabando Vamos lá Alô, Thiagão Tiago Queiroz Tá aqui com a gente É... Aí Sibeli Ribeiro também tá aqui Daniel Alô, Daniel Dieguinho Araújo Firmeza, Dieguinho Tamo junto, viu, parceiro Leandro Fernandes Alô, Negadane Ela pediu um som aqui, ó Ela quer ouvir Boa sorte do Suíto Olha só Tá enjoado, hein, preta? A gente faz uma cena Como a gente vai ter que Eles pediram pra cantar A música lá do festival, né? Pegando os fatos Vai ter que cantar A EMI também A gente já, né? A saideira a gente vai fazer Um pouco de risco Só nos pedidos, tá bom, Flavio? Vamos fazer, vamos Então vamos lá Pros abraços finais Manda brasa Vamos lá, vamos lá Então, mandar um abraço Um forte abraço Alô, Sam Que tá renovando, né? Fazendo aquela renovada hoje A Cleide Parabéns, Cleide Parabéns, Cleidão Feliz aniversário, Cleide Não podemos esquecer também Sabe do quê? Fala, Lê Fala, Lê Agradecer Edilio Opa O pagode de ontem foi maravilhoso A recepção Grande, Edilio Lá no Kavazaki Kavazaki, gente A todos os pagodeiros Partideiros Sambisa Que tava lá ontem Coisa linda Obrigado pela recepção, Edilio Deus abençoe sua vida Grandiosamente, tá? Valeu Acabamos de ganhar mais 5 minutos Vai ter mais 5 minutos Vai ir pra cá 15 minutos Oi Tá bom Então compartilha aí, gente Se a audiência subir Quem sabe eles dão mais 5 minutos Mais 5 Até amanhã Então vai lá Lília, beijo Obrigado Ela falou assim, ó Flavinho O melhor Olha que coisa linda Que maravilha Obrigado, Lília Obrigado, Lília Paulinha Também te amo Paulinha Voraz Paulinha tá aqui Elson Carlos Aqui, ó Somos do grupo Cão de Varginha Minas Gerais Olha, galera de Minas Gerais Alô, galera de Minas Gerais Toca Energia Surreal Vai entrar no Popo Rio Vai mandando aí, gente Vai mandando Julio Taís Beatriz Ela quer Ela quer O disquinho Eu quero Ela falou O disquinho Que no caso seria Você quer Alô, Taís Beatriz Vai chegar pra você O do Voraz aí Tá bom? Ó, negão Cristiano tá aqui também Losilma Forte abraço Alô, Max Tamo junto Gente, não deixem de ligar Na Transcontinental Pedir a música De trabalho Do grupo Voraz Não adianta Pedir Facebook Do grupo Rizueto 47918500 Compartilhem a live Pra ficar bacana Ó, tamo aqui em centro E alguma coisa Bateu 200 Bateu 200 Vai ter uma surpresa Exatamente Bateu 200 O Adilson vai tirar a roupa Ele falou Quase isso É o único que dá pra fazer É o único que dá pra fazer Porque se eu não tirar aqui A roupa vai acabar a live Não, vai Zero E a galera também Da Baixada Santista Galera, ó A galera Toda Baixada Santista Você pode pedir também Nós estamos com uma promoção Lá da música Não Adianta Na Rádio Tri-FM Rádio Tribuna Lá de Santos Certo? E é o seguinte, ó Você pode pedir a música Do grupo Voraz Lá a gente tá dando lá O Vale Combustível Nessa época de gasolina Cara Que legal, hein Nós estamos sorteando lá Vale Combustível Na programação Da Tri-FM Então você que vai viajar agora Aí Final de ano Santos Praia Grande Mongaguai Itaiaém Peruíbe Toda Baixada Santista Pede não adianta Lá na Tri-FM Também De Santos Que é o número 1 De Santos Lá E aproveita E vai concorrer A um Vale Combustível Pra você fazer Aquele pião maroto Eu vou tentar Eu vou concorrer A esse Vale Combustível Porque eu vou descer Com o meu carro O meu carro Ele é um dinossauro Ele parece um avião Ele bebe bastante Eu vou ligar Nós vamos estar também Né Adilson Agora no final do ano Na casa do nosso amigo Valmor O Valmor Que é o tio do Adilson Domina Mongaguá Grande abraço Ao Valmor E toda a família do Adilson Nós ficamos em primeiro lugar Na Tri-FM Graças a família do Adilson Ô Glória Que maravilha Lá de Mongaguá É não Adilson Pô Meu Você não tem noção A felicidade que Que me dá assim Eu ouvi isso Por quê? Porque isso é progresso É progresso puro Que coisa boa Em primeiro lugar A gente vai estar Eu acho que se não me engano Se eu não me engano Semana que vem Eu acho que a gente Tá na Tri-FM Ao vivo lá Fazendo uma entrevista Não sei ainda E mais é o seguinte Final do ano A gente vai estar lá Então também vamos escrever Pra tentar ganhar O Valor Combustivo Que a Zafirona bebe também Tá manhado Ó Vamos fazer pedido Não Ainda falta Falta um pouquinho Vai ter a surpresinha O Angelo também quer um pedido Fez um pedido Nosso parceiro Angelo Angelito Vai Trajetou Ele pediu essa música Pra mim Lá na Adega 33 Semana passada E eu lembro Que a gente cantava Essa música antigamente Mas eu não lembro Mas nem Você sabe tocar ela? Sei Então o Flavinho Vai tocar e vai cantar Porque eu não lembro Como é que toca E não lembro Como é que canta Abraço Flavinho Tamo junto aqui Alô Cláudio Perê Tamo junto Queridão Quem mais Quem mais Quem mais Alô Michael Wagner Tá aqui também com a gente Jonatas Rio de Janeiro Alô galera do Rio de Janeiro Alô rapaziada Vou mandar um abraço também Pra galera do Intimistas Que mandaram lá um salve pra gente Intimistas Galera também do Chinim Príncipe Também lá do Rio de Janeiro Também a galera do 100% Também meu amigo Dola Alô Dola Grande abraço aí Legal Manda um mega abraço Pro nosso parceiro Grande amigo Alô Pezinho Mestre dos mestres Um beijo pra você Tava aqui com a nós Aqui também Alô Pezinho Grande produtor musical Acho que um dos maiores hoje No cenário do samba Sem dúvida Bora de série Hélio Falcão Tá aqui com a gente Aqui ó Oswaldo Tênis Tá aí Alô Oswaldo Aquele abraço A gente vai aí Edson Piquet Tá aqui também Gabriel Campos Jonathan Gente Muito obrigado Alô Patrícia Alô Lopes Tamo junto Oi Lê Rico Som Rico Esse aqui Esse aqui é mil graus Rico Som Meu parceiro Beijo no teu coração Viu Rapaziada Tia Rosa Dia 16 Tá lendo lá A última do ano Aproveitar que o Lê Falou Vamos falar da agenda Agora né Que tá acabando o tempo Onde a gente vê o riso Esse final de semana Agora fala Horário Dia e casa É valendo agora Deu na trave Deu na trave Vai lá É valendo Pra galera curtir Quarta-feira agora No vinho Lá no Jovaia Vinho da praça Onde fica o vinho Lá no Jovaia Jovaia Sexta-feira Fala aí produtor Ecos Beer Aniversário da rapaziada Pura Molecagem Alô Pura Molecagem Parabéns Quantos anos Pura Molecagem Dois aninhos Então eles estão Na Molecagem ainda Nós somos dinossauro 10 anos 15 anos É nosso verniz Parabéns molecagem Pelos dois anos Lógico Rapaziada não tem Dois anos de samba Mas o grupo tem Dois anos Parabéns Não desista Siga os passos Do risueta 15 anos Que é a rapaziada Que eu acompanho Há bastante tempo Alô Pura Molecagem Parabéns Viu Pelo aniversário Só não vou Falar que vou Por causa que nós vamos Ter compromisso Mas se não A gente passar Vai pra dar um abraço De vocês Vai lá Lelê Terminando Em sábado Voltaremos ao vinho Inclusive Convidar vocês Pra ir lá um dia Legal Loraes nunca passou lá Tomar um vinho Favote muito gostoso Lotado De jeito que nós gostam Que bom E no domingo Vila Barros É isso Flávio? Isso Lá no Nórdicos Vila Barros Nórdicos Alô Nossa Mais um que lembrou Que dia que vai ser? Que dia que vai ser? Memória? Estação São Jorge É isso? Sábado estaremos lá Na Estação São Jorge Legal Minha maioria Porana também O Éder Você vai Tá vendo? O Éder tá sabendo Mais que vocês Sabe o que é isso aí? Vou te explicar Tá acompanhando Nós só dorme Tem que estar no lugar Vai pra estar no lugar Vai não saber Mas quem que é isso? Tá entendendo? É que na verdade Flavinho Ele já gastou esse dinheiro Essa é a grande verdade Ele já gastou esse dinheiro Por isso que ele sabe A agenda certinho Entendeu? É ele e o outro ali Ele tá que nem eu Sabe de tudo Eu já gastei o dinheiro Da semana Pra que dar Olha a produção Dando um toque pra vocês dois Cantor Olha lá Lê lá Lê lá Cantores Alô Vamos lá Vamos cantar mais Deixa eu dar a agenda Do Voraes agora Rapidinho O Voraes vai estar Sexta-feira na Adega Mil Lá no bairro dos Pimentas Próximo ao Céu Pimentas A nova casa lá Do bairro dos Pimentas Adega Mil Uma casa sensacional Uma casa grande Bonita Bacana A inauguração foi um sucesso E mais de mil pessoas O nome deu sorte Então gente Sexta-feira estamos na Adega Mil No sábado Nós estaremos Na Adega 33 A partir das duas da tarde Na feijoada da Adega 33 E à noite Nós estaremos Numa nova casa também Que inaugurou agora Essa semana Que é o N10 Lá no Jardim Presidente Dutra Na Avenida Rio Real Alô Naquinho Grande abraço Obrigado aí Por levar o Voraes Nós vamos estar lá na N10 A partir das 11 Meia-noite Mais ou menos aí E no domingo Nós estaremos Fazendo uma participação especial Na reinauguração Está inaugurando Bastante casa Graças a Deus Qual o nome da casa Fim de tarde O nome da casa Fim de tarde Uma nova casa Que está abrindo em Guarulhos também Fim de tarde Nós estaremos lá Fazendo uma participação Na inauguração Do fim de tarde Tá bom galera Quiser contratar o Rizueto Como é que faz o Flavinho? Liga no 980571217 980571217 Pode ligar lá E pra acessar vocês Nas redes sociais Como é que faz? Facebook Rizueto Samba Rizueto Samba 2 E tem os nossos O Leandro Que é o cara mais Ele é o cara Que mais acessa o Facebook E aí Leandro? Leandrinho Rizueto É tudo mentira É tudo mentira Fala a verdade O bagulho é sério Leandrinho Ele zoa O Marcelino Ele zoa A gente briga Toda a casa disso É muito ranziza Eu não sou ranziza O cara está falando sério O tempo é curto Deixa eu parar de falar Leandrinho Rizueto O bomba Ele é demais Flavinho Rizueto San Rizueto Dieguinho Araújo Dieguinho Rizueto Instagram Oficial Rizueto Tá bom? Pra ficar bacaninha Twitter também A gente está trabalhando No Twitter Mais uma mensagem Pra vocês lá Cantor Canta mais Vamos cantar mais Pera aí Aquela música lá Do telefone Do celular que vocês têm Do CD Do grupo de vocês Quem que mais fica no celular? Dá mais trabalho Com o WhatsApp Ah, nem vou falar nada Posso falar? Eu posso falar, Marcelo Deixa eu responder Deixa eu responder essa pergunta Mas é do grupo Eu posso? Ou da rapaziada da banda também Então eu vou responder Do mesmo jeito Fala do grupo e da banda Você consegue tocar surdo Mexendo no celular? Não, é só ele É coordenação Mas consegue Você consegue cantar E mexer no celular? É ele Eu falei isso ontem Eu? Como assim? Eu falei isso ontem pra ele Meu, é incrível Toca violão Canta e... É incrível Eu estou nervoso Já estou nervoso com isso Lá no Voraz Não tem jeito É o Sonola Sonola Não solta o celular É mesmo Pra nada Pra nada É incrível Redes sociais do Grupo Voraz Arroba Grupo Voraz No Instagram No Facebook GrupoVoraz.oficial Nossa página oficial Twitter também Arroba Grupo Voraz E pra contratar o Grupo Voraz Você diz O telefone é novo Eu vou só memorizar 9 9 4 25 8 4 9 7 9 4 25 8 4 9 7 Vamos lá Vamos cantar mais? Vamos cantar Vamos fazer aquela seleção dos pedidos agora Vamos Agora E vamos fazer depois o nosso fechamento final Vou começar então Eu não sei tocar muito bem ela Mas a música que pediram lá Que a gente está devendo Como o Eder falou Se você tiver com problema de hemorroida Não canta essa música Que é a música que o Rizu Eto cantou lá no Festival da Trans Vai lá Flavinho Ligando os fatos pra você Vamos lá Pode até falar que nada aconteceu Mas o teu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me enganou por menos de um segundo E um beijo gelado pra se despedir E o silêncio que dizia tudo Entrou no teu carro e ligou o som Sinto o Djavan foi saindo do tom Ao te ver Canta, 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 vamos cantar! Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Eu vou te confessar Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligar nos fatos Vou ligar nos fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Sem você Eu sei que deve estar com ele agora Difícil Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou ligar nos fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Eu vou tentar continuar a vida Sem você Ei, 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 ei. Vamos lá! O que que é isso, hein, pai? Você é louco, tio? Ó, e esse som eu vou oferecer... Vou oferecer pra Fernanda que ela falou que o sonho dela era me ouvir cantar. Alô, Fernanda. Agora adivinha quem é a Fernanda? Quem é a Fernanda? A dona do lar Minha esposa, Fernanda. Alô, Fernanda. Ela meia, tô louco. Eu canto toda hora que ela quiser Ela tô falando isso. Falava com você Teve uma outra música também com o festival Que marcou também o risueto Que é o mesmo tom, né? E tem o mesmo problema da Emon Rois Você tá louco Eu só vou puxar a primeira palavra da música e você continua Tá quase a sua, né? Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Vamos lá Dizer assim é que pensando bem Nunca existiu nós Só que vencei na gente Já me demorei pra terminar Não era só comigo E você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Tem que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Temos do teu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Amém O que vai dar hoje? É sim, né? Sim Eu acho que é isso mesmo, papai Vai lá, manda aí Como é que começa, eu lembro É agora Você tem malícia no olhar Meu amor Eu e você Eu vejo o clima no ar De amor De prazer É louca pra me namorar Me diz que não dá pra viver Mas não dá Não dá pra entender Se eu sou um cara legal Me deixa te amar de uma vez Meu amor Pra bater E tem, e nem É o sentimento que eu tenho por você E tem, e nem Eu fui me apaixonando sem querer E tem, e nem É o sentimento que eu tenho por você E tem, e nem Eu fui me apaixonando Eu trouxe em querer Eu quero subir bom mesmo Qual mais vídeo tem aí? Papai Peraí Já estourou Pega a cola Vai pegar aqui na cola Ô, alô Josuel Tá aqui também com a gente Que bacaninha, hein? Vamos ver se tem mais Não tem não Não tem não, hein? Vamos andar Vamos cantar Vamos cantar Tinha mais pedido Não, tinha uma música que o Teves pediu O Teves pediu? É Vamos lá Peraí, peraí Diminui Olha, eu tentei voltar do tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguindo outra trajetória Pra esquecer as melodias Eu queimei as partituras Rasguei as fotografias Mas, meu Deus, a essa altura Já não sei mais o que faço Me perdi nos Teus abraços Não, não dá Pra te esquecer Você acha o meu vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspira É o meu, meu, meu sal Meu vício É o meu maior mistério É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha O meu mundo tão difícil É você que me inspira É o meu, meu, meu céu, meu vício Olha, que lindo Tá aqui, papai Bom, agora é o seguinte Temos que fazer o sorteio da bolsa O meu celular descarregou Vamos fazer aqui, papai Aqui, vamos lá Paulinha, você tem o celular funcionando aí? Numa página aí? A Paulinha, a Paulinha que vai fazer o negócio Presta pra nós aqui, rapidinho Vem cá Beleza, presta aqui o celular É o sorteio e mais 10? Não Aqui, eu tô vindo aqui no ponto Senhor diretor Não vamos parar O sorteio e mais 10 músicas, tudo bem 10 músicas Bom, galera Você tem que colocar aí o seguinte A bolsa, cadê a bolsa? Tá aí? Adilson, mostra a bolsa pra galera aí Na câmera geral Eu pedi, podia ter guardado Não deu tempo Oferecimento da loja Oswaldo Tênis Essa mochila da Coca-Cola Maravilhosa pra você viajar Agora é o seguinte, ó Coloca aí O primeiro que escrever agora Agora O nome da música Primeiro agora A partir de agora Os que já colocaram aqui não vale Porque o Diego Paredão falou que tem que ser o primeiro a partir de agora Certo? O primeiro que escrever agora o nome da música de trabalho do Voraes e do Rizuito Vai ganhar essa mochila A partir de agora, já O primeiro que aparecer vai ganhar, hein, Flavinho? Vai! Vamos lá, valendo, hein? Alucinado é do Doce Encontro Errou, Alex Tá na cara É do Voraes, ó, Vilma Mas não é essa ainda a música de trabalho Não é essa ainda Ela começa semana que vem Ó, e é as duas, viu? É as duas Opa! Não, o Eder Fininho não vale Não vale É a música de trabalho do Grupo Voraes e a música de trabalho do Grupo Rizuito Coloca aí Agora, aqui na live Débora Fala Bela Não adianta Grupo Voraes e Facebook Facebook, valeu, né? Da Débora Fala Bela Então, quem ganhou a mochila do Oswaldo Tênis é a nossa amiga Débora Fala Bela Papai Parabéns, Débora Fala Bela, aqui, ó Não, não, mas eu falei a partir do momento que eu falasse O que antes não valia, entendeu? Quem falasse a partir de agora E agora? Não, não, foi bem explicado Então, ganhou Débora Fala Bela Débora Fala Bela, levou É isso aí Débora Fala Bela É, né? É aquela prima do cara que apresentava o vídeo-show Ele fala Bela, né? Não? É, fala Bela É, acho que é Gente, ó, e viram mais mochilas pra cá E quando voltarmos aqui, que vai ser no programa do Paredão também A gente vai estar Exatamente A rapaziada vai trazer mais mochilas O Rizuito também vai lá no Oswaldo Tênis Vamos trazer uma carreta de mochilas se for preciso Vamos trazer bastante coisa E o Oswaldo Tênis acabou de falar também que é o seguinte, ó É, como a gente teve um problema aqui Que teve quase junto aqui a Fernanda Né, que o Diego Paredão falou que teve um problema O Diego falou? Que foi um Paredão Foi junto Fernanda e Débora A Débora vai ganhar mochila e o Oswaldo já tá falando aqui Que ele vai dar uma bermuda Pode buscar lá na loja Oswaldo Tênis, Fernanda Uma bermuda da Catron Que o Oswaldo está dando pra você E Fernanda que é, papai Só tem que ver a Fernanda, viu O Oswaldo já resolveu o problema aqui online É a Fernanda Vicente da Silva Achou? É Então, beleza Fernanda, você entra em contato com o Oswaldo Tênis Você pode retirar lá a bermuda da Catron E Débora Fala Bela, sua bolsa Você ganhou também Retira lá no Oswaldo Tênis, tá bom? Quem é a Fernanda, Leandro? É, moça Vai, brinca É minha esposa, gente Ei, se marido Fernanda Vicente da Silva Minha esposa, eu vou tomar um cacete Fala, se eu ganhei, papai Cadê minha mochila, papai? É isso aí Vamos lá pras considerações finais, então Vamos lá, gente Vamos lá Seguinte, vamos começar aqui Ô, Fininho Dá os seus abraços aí Os seus abraços que você quer Alô, Zé da Bota Um abraço, Zé Alô, Zé da Bota Zé da Bota É mesmo, já tinha falado pra mandar um salve Pra ele, a gente quase que passou desapercebido Zé da Bota Menino doido Ó, manda um abraço aqui pro Mato Grosso do Sul Alô, galera da Bahia também que estava aí Fininho, manda os seus abraços que você Passa o microfone aqui pro nosso amigo Só um abraço Dê pra mulher, olha Que já Você vai ficar com as contas pra pagar lá, hein Olha É melhor falar Fininho, um abraço pra galera que você quer Abraço aí, pessoal Valeu Alguém me informa Cadê o Dieguinho? Tá aqui na live Tá aqui acompanhando aqui, ó Tá com o problema do rapaz do Voraes lá também Tá no banheiro Acho que ele tá Olé, manda as suas confederações finais Um abraço a todo mundo Gente, como eu falei A todos estão apoiando o Rizueto Voraes Deus abençoe a cada um Como eu falei, Edilio Muito obrigado por ontem Recepção a todos os nossos amigos Meus filhos Um abraço Fica todo mundo com Deus Amém A Dilcinho Ele não é o Dilcinho Mas ele faz mais sucesso que o Dilcinho A Dilcinho do Voraes Pega no microfone do Florentino Ele fala da hora, hein Eu gostei O bicho tem um tom de gramado Vai, vai, solta Solta, solta A Dilcinho Manda seu recado Seu alô Seus beijos Seu telefone de contato Que é pra quem quiser assinar Contrato com você Na G Magazine Vai Bom, Marcelão Queria agradecer a todos Que compartilharam Todos que presenciaram Ajudaram o Voraes e o Rizueto E queria pedir Que todos continuem pedindo Música Voraes e o Rizueto Transcontinental Nós precisamos da sua ajuda Não é porque já chegamos até lá Que não precisamos mais Precisamos ainda Muito mais do que Antes de ter entrado Então Você que curte Voraes e Rizueto Dá essa moral pra gente Certo? Uma boa noite a todos Fiquem com Deus Falou bonito Falou bonito, hein Em 2018 agora A Dilcinho Pra vereador De Guarulhos Você que Você que tem Uma filha Um filho que quer ir pra escola Contrate a perua Escolar do Adilson É mesmo Adilson É Ele é o tio da perua Lá do Pimentas O maior tio da perua Do Pimentas É mesmo Papai Que coisa boa, hein Maravilha, hein É brincadeira Brincadeira é o louco meu Flavinho Oi Dá suas considerações finais Seus beijos Abraços E o que você quiser dar Coisa linda Não, a gente Gente, agradecer de coração A todos que Hoje compartilharam A nossa live Estão aí curtindo com a gente Até agora Muito obrigado Muito obrigado A direção do programa Gente, muito obrigado Pelo carinho Por todo o empenho Em estar Deixar tudo bonitinho Pra gente tirar esse som Muito obrigado Ao pessoal que nos acompanha No fim de semana Muito obrigado Ao pessoal que está ligando Na rádio Está pedindo direto As nossas músicas As músicas não adianta Música Facebook do grupo Rizueto Gente, a gente só tem a agradecer Primeiramente a Deus E depois a vocês Sem vocês não tem nada Muito obrigado Muito bom, né papai É isso aí Grande Flavinho Galera, eu quero agradecer Que nem ele falou Primeiramente a Deus Por estar dando essa oportunidade Pra nós Do Voraz, do Rizueto A gente está trabalhando No que a gente gosta Né Flavinho Graças a Deus Muita gente ainda Fala assim Ah, você canta Mas você trabalha do que? Ah, você canta Beleza A gente não tem culpa Da gente trabalhar No que a gente ama Né Flavinho Graças a Deus Nós fazemos o que a gente gosta E trabalhamos E trabalhamos há muitos anos E assim Agradeço a Deus Todos os dias Por ele dar a oportunidade De a gente trabalhar No que a gente gosta Mandar um abraço A todos os nossos patrocinadores Que dão aquela força pra gente Ao nosso produtor musical Rodrigo B1 Aos nossos músicos Que estão na noitada Com a gente lá Sempre também Batalhando junto com a gente Todos os nossos músicos Nossa produção Paulinha Nosso Rode Danilo Mandar um abraço Pros meus familiares Pra minha filha Meu filho Marcelinho Duda Minha esposa Minha mãe Toda a galera Que está aí assistindo E mandar um abraço Pro meu amigo Diego Paredão Que ele viabilizou O Voraes O Voraes está aqui hoje Obrigado Diego O Diego é um grande amigo Meu mesmo A gente vai estar fazendo A nossa festa A última festa do ano Do Voraes Dia 23 de dezembro Lá no Fialz Bar E eu vou ter a honra De receber lá No nosso No nosso saideira O grupo Rizueto E o Diego Paredão E o Diego Paredão Lá no Fialz Tá bom Vamos cantar com a gente lá Estão todos convidados Dia 23 sábado Obrigado Rizueto Diego Paredão E um monte de gente Do samba Fazendo a última Último pagode Do Voraes do ano Tá bom gente E agradecer A galera Da Rede Gira Brasil Por deixar o Voraes Aqui Vem aqui Gente Uma salva de palmas Aí pra todos vocês Que assistiram a gente Obrigado Pra vocês E Flavinho Qual que vai ser a saideira Pra gente ir embora Tem que ser Uma que vocês cantam junto Tem que dividir uma bem bonitinha É uma legalzinha É lógico O Leandro vai escolher a música Vai Leandro Não Eu falo pra vocês Vocês não acreditam Esse moleque Amizade é tudo Amizade é tudo Chegou Obrigado Diego Coisa linda É Jack Costa meu queridinho Vem cantar aqui Vem O sentimento natural Que acontece Com razão Jesse Venha Vem pra cá Aqui ó Pega no meu Os três É Deus que escolhe Quem vai se dar bem A caminhada Vai É igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Nós vamos Aí Flavinho Lágrimas da vitória Sempre na derrota Glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo Vamos ver É se dá sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão É ter alguém pra contar Se desesperar Se desesperar Sempre ali pra estender O maior valor não há É feito em mão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Pensando juntos Nós vamos Além Lágrimas da vitória Sempre na derrota Glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Vamos juntos Vamos juntos Rizuendo Não se dá sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Sempre, sempre Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em mão Mais uma pra terminar Não se dá sem esperar Ei Ei Jesse Patrício, Lilão Bora lá, Fozinha Bora lá Vamos Fica à vontade Fica à vontade Vai mesmo, então tá Assim, ó O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho no seu olhar No seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Alô, Flavinho Diz aí, minha Vambora Eu só sei dizer que te amo Te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Vem, eu não quero ver esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, nos vasos e deas no nosso estrada Tem amor e não banto de todas Eu nasci pra te amar Então vem, então vem Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas e uma só estrada É amor e não banto de todas Eu nasci pra te amar Alô, lindo Valeu, gente Valeu, gente Obrigado a todo mundo que assistiu aí hoje A segunda do Samba com o Rizzo Redo Grupo Zorais Jesse Moindon Valeu, gente Vem com Deus Vem com Deus Alô, família Tamo junto Vem com Deus